Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, que eu tô fazendo esses pega-mão aqui. Eu vou mostrar completo pra vocês, só que esse serviço que eu pego de fora já vem cortado, no jeito de eu só costurar. A mulher já manda cortado, mas eu peguei uma sobra de retalho aqui pra jogar fora e vou fazer um pra minha bolsa, pra me mostrar pra vocês. E uma coisa boa dele é que se você põe a bolsa aqui no ombro, ela não fica caindo a alça e ficando só uma pendurada. Então eu vou fazer com esse pedaço aqui, que é da cor da minha bolsa, luminosa da cor da bolsa, eu vou fazer esse e vou mostrar pra vocês como que faz, né? Mas antes disso, quero pedir pra vocês, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar, eu vou ficar muito feliz com a tua companhia. E o meu muito obrigado de coração por você estar aqui me acompanhando, tá bom? Compartilhe o vídeo com teus amigos se você quiser me ajudar e deixe seu comentário e seu like também, né? Então bora lá, eu vou mostrar pra vocês pra não ficar muito longo. Então pessoal, tá aqui o pedaço do retalho, eu vou pegar esse aqui, ó, vou colocar aqui que é o que a mulher trouxe pro trabalho, o dela é diferente, o dela é de outro material. Eu vou fazer um pouquinho mais estreito que o dela porque a minha bolsa é pequenininha, tá bom? Aqui não tá focando aqui, espere aí. Eu vou fazer um pouquinho mais estreito pra tirar esse corte aqui, tá bom? Eu vou cortar desse tipo aqui, fazer certinho e depois eu mostro pra vocês, tá? Ó, já cortei. Agora é só dobrar essa beiradinha aqui. Deixa eu... Ui gente, só eu virei... Drobar essa beiradinha aqui, eu vou pôr embaixo do pezinho da marca pra segurar pra eu mostrar pra vocês. Droba essa beiradinha pra fazer a banhinha dela, não precisa costurar pra não ficar marca, porque senão fica duas marcas depois. Aí, põe aqui e eu vou pregar o velcro aqui, tá bom? Porque se eu pregar o velcro aqui, ó, como vocês podem ver, vai tampar esse abertinho aqui, tá? Ah, pessoal, eu esqueci de falar pra vocês, primeiro tem que drobar essa beiradinha aqui pra não ficar feio, né? Droba essa beiradinha, eu já mostro pra vocês, tá? Ó, pessoal, eu drobei ali, costurei ali. Agora eu drobo aqui. Vou costurar em cima aqui, eu já volto, porque não tem como eu segurar e mostrar pra vocês. Dou sozinha aqui fora. Ó, você observa que as duas pontas tá bem certinhas, é só descer o velcro em cima e costurar. E esse aí, ó, a linha. Ó, costura aqui, para aqui, vira e vem aqui, depois vem aqui. Deixa que a dama pra vendo, costura aqui, vem aqui. Só que tem drobar aqui também, tem que ficar juntinho. Ó, você viu, tá pronto esse lado aqui, agora é só drobar bem drobadinho aqui, pregar o outro velcro desse lado agora. O outro é desse lado. Só que pra gente fazer pra fábrica, a gente costura rápido, porque já vem pronto e a gente não fica mostrando, né? É só pegando e costurando. É bem rapidinho. Hoje eu já fiz 300 peças. E agora eu vou pregar do outro lado, porque eu já volto mostrando pra vocês. Não pode ser os dois do mesmo lado, tem que ser um inverso, tá? Ó, ponhou aqui junto aqui, arruma bem as beiradinhas pra não ficar torto. E venho costurando de lá até chegar aqui, daí põe o velcro áspera. Ui, deixa eu ver. Põe o velcro áspera desse lado aqui e prega desse lado. Ó, deu pra ver, né? Agora eu vou pregar o velcro aqui e venho. Ó, que jeito tá ficando. Agora eu pego e venho aqui, costuro aqui e fecho ali, depois eu faço essa beiradinha que tá drobadinho. Aí tá pronto, depois que eu terminar essa costura aqui. Aí, ficou prontinho. Agora é só tirar a sobrinha do velcro e tá pronto, tá bom? Vou tirar essa sobrinha aqui e já volto. Aí, tirado tudo a sobrinha, tirado os fios que estavam ali estorvando, agora é só colar aí, ó. Aí a gente põe na alça da bolsa e fica seguro, ó. Aí tô colocando errado aqui, pessoal. Pera aí. Ó, colocou aqui, pode apanhar a bolsa no ombro que ela não vai escorregar uma alça e ficar outra. Daí, quando você quiser tirar, pode tirar, mas no contrário, pode deixar. Você, ah, ai, tô entortando. Com a mão só é difícil. Então, ficou desse jeito aí, põe as duas alças da bolsa aqui dentro. Põe aqui. Esse aqui é pra mim. Porque esse daqui não é tecido da mulher, esse aqui é retalho que eu tenho por aqui de coisa que eu vou fazendo. Aqui pra vocês verem, ó, ficou bem bom. Ó. Serve pra mochila também, pra segurar na alça da mochila, assim, pra não machucar a mão quando a gente vai viajar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos. E deixem nos comentários o que vocês acharam do jeito de fazer, se dá trabalho ou não. Eu acho que não dá trabalho, porque se a gente não tiver com nada na mão, a gente pega e vai costurando bastante. Gente, como eu falei pra vocês, eu já fiz 300 peças hoje. É 25 centavos cada uma, mas já dá um ganho, né? Então é isso. Beijos. E aí eu vou mostrar pra vocês, eu falei pra vocês dessa cor, porque combina com a minha bolsa, ó. Essa bolsinha aqui é antiguinha, mas eu gosto dela. Ah, tem uma máscara aqui dentro, já que tem uma máscara, tem uma bolsinha aqui que eu tirei pra mostrar pra vocês. Quando eu saí, não esqueci. Em cima da linha da bolsa, ela é bem antiga, mas eu gostava, já tá até escoladinha aqui, ó. Mas eu gosto dela. E então eu fiz aqui, porque quando eu vi, eu já ponho a bolsa aqui, só é uma alça aqui, só um. Que não tem um, não tem um, não tem um, mas tá aí, só. Então aqui, eu vou mostrar pra vocês, eu vou colocar aqui, ó. Vai ganhar em mala de viagem aqui também, foi bem bom. Você põe aqui, na verdade, aquelas que a gente compra, elas já vem pegadas no lado da bolsa, pra gente só descolar e abrir. Assim, ó. Coloca aqui, ó, daí. Não tem que ela escorregada de jeito nenhum, você pode ir tranquilo. Não tem que ver legal, né? Mas ela está no uso, vai fazer bastante, a gente faz três, acho quatro vezes que eu tô trabalhando só com isso aqui. Bem, pra você ver. É preciso aqui, ó, na bolsa. Aí não fica aí na alça. Pode ser desdecido também, mas eu prefiro fazer desse jeito aqui, porque minha bolsa é desdecido, pra vocês verem. Então, pessoal, quando eu tô fazendo pra mulher, deixa eu colocar a bolsa aqui dentro, eu deixo abrir a bolsa aqui dentro. Máscara não fechando bolsa, sabe, daí eu deixo assim, coloco uma garrafa de água aqui, porque eu vou pegar uma água, e um desse aqui pra mim, pra não ressecar os lábios, eu deixo aqui dentro. É isso, na hora que eu vou sair, que eu fecho, tá? Quando eu vou sair, eu vou enxergar a garrafa de água também. Então, eu me mostro pra vocês, com algum vídeo que eu fiz lá, mostrando a minha guarda aqui no final, né? Então, na mulher, vocês estão fazendo tudo esse aqui bem fininho. É um corvinho bem fininho. Acho que nem é corvinho, não, mas não, 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 esqueci esse momento, mas ele é bem fininho. Então, eu fiz também uma sobra de letalho do bolso, eu já vou deixar ali pra mim poder usar, mas fica escorregando, não fica bonito, mas também não fica fininho. Então é isso, pessoal, eu vou mostrar pra vocês, peguei quatro mil peças dessa vez, vou fazer, acho que vou terminar aí no semana que vem, por terça-feira. Já entregui bastante, ainda tem mais 800 peças pra entregar. Então, pessoal, é isso que eu vou contar pra vocês, vejo até o próximo vídeo.